Agora, hoje, invadiram a sede do PT na Bahia, quebraram portas, quebraram equipamentos, não foram terroristas desclassificados. Foi a Polícia Federal, comandada pelo senhor Alexandre de Moraes, que entrou na sede do PT para investigar uma empresa de publicidade ligada ao prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. Isso sim que tem que ser denunciado. O PT pagou pelas irregularidades da Propeg, que é uma empresa que não tem nada a ver com o PT, que nunca trabalhou com o PT. Então, o que nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo, na verdade, é avançar a arbitrariedade e a ilegalidade. Está se avançando para suprimir a democracia no Brasil, onde já se viu um capitão do Exército se infiltrar. Aliás, capitão do Exército, cabeludo e barbudo, coisa que está difícil da gente achar por aí. Mas esse senhor do Serviço de Inteligência do Exército fez essa atividade. E nós queremos saber, ministro Raul Jugman, quem autorizou esse tipo de ação desse capitão. Porque nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir as arbitrariedades que vêm sendo feitas pela Operação Lava Jato. E aí